Fala meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal do Vale em Concurso. Eu sou o professor Vônus Suez e hoje nós vamos falar um tema muito importante para você que quer começar a estudar para concursos públicos e claro, para você que já está estudando, com certeza pode te ajudar sim, talvez você está errando em algum ponto. Nós vamos trazer aqui dicas e também trazer aí os erros que mais acontecem durante a sua preparação que te prejudicam e atrasam, retardam a sua aprovação e às vezes faz com que ela nem chegue, beleza? Então se você gostou, ficou interessado, quero que você fique até o final do vídeo para você ver tudo e é claro, comentar aí o que você achou, qual que é a sua dificuldade, né? Se tinha algo aqui que te ajudou, comenta aí, né? Vamos interagir, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, já peço a você que possa clicar aí em se inscrever, já deixa aquele like, né? Venha fazer parte da nossa família do Vale em Concurso. Aqui nós estamos trazendo para você aulas todos os dias aqui no nosso canal, beleza? Então pessoal, está aí para você o meu Instagram, arroba vou no seu ex, caso você queira falar comigo, nós podemos ali conversar, tirar dúvidas. Eu sou professor de direito penal aqui do Vale e aí se você quer interagir, quer receber dicas, acompanha lá, vai ser muito bom para você, beleza? Pessoal, vamos começar então. O intuito do vídeo é o seguinte, muitos alunos mandam mensagem preocupados e às vezes pode ser até o seu caso. Às vezes você foi até um aluno que mandou mensagem para mim. Olha só, o que eu devo fazer? Professor, eu quero ingressar, eu acabei de sair do ensino médio ou então terminei agora, estou na faculdade e quero ingressar nos concursos públicos, eu quero ter estabilidade, eu quero conseguir algo para mim, quero mudar de vida realmente. E aí o que eu faço? É só eu sair me inscrevendo nos editais que saem, nos concursos que tem disponível e aí fazer os concursos? Não, não é assim. Infelizmente as coisas não são fáceis, né? Ir passar em um concurso não é algo nada, nada, nada fácil. Ainda mais que hoje os concursos estão cada vez mais profissionais de uma forma em que passar exige bastante, bastante preparação, cuidado e disciplina do concurseiro, beleza? Então é isso que nós vamos estar conversando aqui, vamos verificar. A primeira coisa que você vai trazer, você vai verificar, eu separei para você três pontos aqui que são muito importantes. O primeiro deles está aí para você, que é a carreira que você quer seguir. Muitas vezes você quer passar no concurso, mas você não decidiu qual carreira que você quer seguir. E aí quais são as carreiras que eu posso seguir? Você pode seguir as carreiras policiais, você pode se tornar um policial militar, às vezes você quer se tornar um policial civil, um policial penal agora, não é? Pois é, então você pode fazer isso. Você também pode ir para a área administrativa, carreira administrativa que vai descorrer INSS, Banco do Brasil. Então são as carreiras administrativas, né? Às vezes você não quer ter um serviço operacional. E é lógico, as carreiras administrativas ganham bem, ganham muito bem. Você também pode, né? Se você é mais feroz, gosta muito mais as coisas em ação, você pode ir para a carreira militar, você pode fazer um concurso da ESA, SPSEX, ou seja, você pode se tornar um sargento do Exército Brasileiro, você também pode escolher isso. E você também tem as carreiras fiscais, né? Você pode ser um auditor, um auditor fiscal da Receita Federal. Então são excelentes profissões, são uma das que mais tem uma remuneração bem alta, né? Então já é um motivo muito grande. Mas é claro, normalmente vai exigir um curso superior de você. E por último, você tem as carreiras de tribunais. Você pode ser um analista, né? Um analista ou então um técnico judiciário, um oficial, né? Você pode ser um oficial avaliador, isso tudo dentro da carreira de tribunais. Mas é claro, né? Nós temos também os cargos mais diferenciados, como um juiz. Só que aí você tem que ser bacharel em Direito, além de ter uma prática jurídica. E é claro, né? Será aí as maiores remunerações que você vai encontrar. Mas isso é importante, porque esse ponto é muito importante você definir. Pelo... a trajetória, o ponto que você vai começar a estudar. Então a primeira coisa que você vai fazer é escolher qual carreira você vai prestar, qual carreira você quer concorrer. As carreiras policiais, quase, exceto a polícia civil, tem limite de idade. Então, normalmente a polícia militar, você só consegue ali até os 30. Às vezes é o seu sonho, e aí não dá mais. Mas você tem que saber conhecer a carreira, conhecer os requisitos que vai exigir de você. Se é ensino médio, beleza. Se é ensino superior, corre atrás. Se dá um curso sequencial aí, também vai atrás. O que faz? O que aquela carreira faz? Qual que é a forma de trabalho? Quanto que ganha? Qual que é a progressão de carreira? Os benefícios que tem? Então tudo isso você tem que buscar, correr atrás, para ver o que mais se encaixa com você. Beleza? Então isso tudo vai te ajudar. Além do mais, não dá para você pegar e sair estudando para todas as carreiras. Ah, professor, como assim não dá? Por quê? Por exemplo, você tem as carreiras policiais, que é a maior procura, elas, né? Você vai encontrar matérias que são específicas ali, que são mais trabalhadas, né? Então, você tem conteúdos de direito, como direito penal, processo penal, administrativo, constitucional. Estão sempre cobrando, né? Além do mais, você tem informática portuguesa, raciocínio lógico. Alguns, como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária, tem contabilidade, legislação de trânsito. Então você tem a matéria diferente. Além do que, a forma de cobrar é diferente em cada uma. Eu mesmo já fiz isso. Às vezes estava estudando para carreira de tribunal e também para carreira policial. Não bate. Mesmo que você fale assim, ah, mas tem penal também na tribunal e também na policial. Mas não é a mesma coisa. Ah, pode ser até a mesma banca. Mas a forma que ela vai cobrar aquele conteúdo é diferente, beleza? Porque, normalmente, quem faz a carreira de tribunal, ele já é uma pessoa que está na faculdade de direito ou que está estudando só as matérias de direito e de uma forma muito conceitual, diferente do que é na carreira policial, que vai cobrar de você letra de lei. Então isso vai te atrapalhar, vai fazer com que você retarde bastante e aí você vai ficar como uma pessoa perdida, dando um tiro para tudo quanto é lado, né? Isso aí não é muito benéfico para você. Isso que não te ajuda, muito pelo contrário, te prejudica em muito. Então o primeiro passo que você vai fazer é conhecer qual carreira que você quer buscar, qual carreira, professor, dá para escolher pelo menos duas? Não dá, gente, né? Talvez você consiga auxiliar, as carreiras são bem parecidas, como militar, policial, né? Embora militar vai cobrar você matéria de ensino médio mesmo, uma matéria fiscal contra tribunal, contra tribunal. Mas assim é muito difícil mesmo. O ideal é você buscar uma delas, porque dentro dela tem diversos cargos para você concorrer, beleza? E talvez você quer se tornar um policial, mas você não preenche os requisitos daquela carreira, beleza? Então esse é o primeiro ponto que você vai buscar. A segunda coisa que você vai buscar, depois de conhecer a sua carreira, é ter um planejamento de conteúdos. Então vamos lá, ah, eu quero me tornar um policial civil, policial penal, policial militar. Quais são os conteúdos cobrados ali? Ah, eu quero prestar os concursos para a polícia civil. Vou sair fazendo concurso em todos os estados, tem muita gente que precisa. Isso aí é realmente. Então você vai conseguir pegar os conteúdos. O que eu estou falando de conteúdo? Você vai conseguir pegar quais são as matérias. Como eu já disse ali anteriormente, normalmente você vai ter português, é claro, informática, você vai ter raciocínio lógico, então são três matérias que sempre tem. Você tem, dependendo do estado, vai cobrar de você criminologia, medicina legal, mas você sempre vai ter as matérias de direito ali, penal, processo penal, leis extravagantes, constitucional administrativo. Então tudo isso vai ter para você. Então você vai conhecer os conteúdos, o que é cobrado e exigido dentro desses concursos. E é claro, você vai fazer isso lendo o edital, gente. Tem que ler o edital. É através do edital que você vai conhecer a carreira. O edital, ele é o direcionamento do concurseiro. Ele é o mapa do concurseiro. O concurseiro lá vai conhecer o que a função faz, quanto que ganha, como que funciona. E você vai saber como que é dar todas as etapas, né, de teste físico, psicotécnico, tudo. Ali, quando sai o edital, que você vai saber para onde ir para os estudos daquele concurso, beleza? Então faça isso. Com isso, irmãos, você vai ter um plano de estudo. O que significa isso, né? Muita gente faz o seguinte. Ela quer fazer o concurso, mas ela não tem um plano de estudo. Ela não tem organização dos estudos dela. A pessoa sai estudando qualquer coisa. Sai estudando tudo que está na frente dela. Ela vê o conteúdo lá do edital e sai pegando qualquer coisa. Qualquer conteúdo que ela encontra na internet. Qualquer material que ela possua ali no seu computador. Ela não tem um plano. Ela vai estudar penal um dia, vai estudar toda a matéria de penal. Depois vai estudar toda a matéria de constitucional. Depois toda a matéria de administrativo. Deixa português por último. Não tem plano. A pessoa não tem um plano de estudo. Ela não está organizada com seus estudos. Ela não colocou um objetivo. Quanto tempo que ela vai gastar para estudar aqueles conteúdos. Quanto tempo ela vai estudar por dia, por semana, por mês. Tudo isso é colocado dentro do seu planejamento. Beleza? E olha só. Você precisa ter um ciclo de estudo. Quais são as matérias que você vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Sábado você vai fazer revisão ou simulado. Domingo descansa. Ou então faz mais simulados. Isso é um ciclo de estudo. Quantas horas por dia que eu posso estudar, que eu vou estudar. Ah, eu só tenho três horas para estudar por dia. Então eu vou definir aqui o meu ciclo de estudo para que eu possa ter um rendimento melhor, um rendimento maior. E é claro, você tem que olhar o seu tempo. Isso é muito importante. Tem gente que vai falar o seguinte. Ah, não dá para trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Isso é mentira. A maioria das pessoas, claro, né? Tem muita... Eu estou falando a maioria, mas tem muitas pessoas que não se encaixam. Talvez até você é privilegiado por ter uma oportunidade de estudar muito tempo durante o dia, né? Agora, imagina um pai de família, uma mulher que trabalha oito horas por dia. É carteira assinada. Normalmente a pessoa está cansada depois que chega em casa ou se trabalha de turno. Mas sim, dá para estudar. Estudar, gente. Não é o tempo, tanto de tempo que você estuda, mas se você é constante, beleza? Então se você tem três horas para estudar, uma hora para estudar, estude naquele dia a uma hora, a três horas, beleza? Preste atenção, a constância é muito importante. Você que estuda uma hora todo dia durante a semana, de segunda a domingo, uma hora, você vai estudar então sete dias, né? Você vai estudar sete horas na semana. Você tem um rendimento muito melhor do que uma pessoa que estuda um dia da semana, sete horas naquele dia. Exatamente. Isso é comprovado, não tem jeito. Então você tem que ter o seu ciclo de estudo, a sua organização de tempo para você conseguir atingir os seus objetivos. E é claro, isso tudo na teoria é bonito, mas se você na prática não tiver foco, não tiver objetivo, disciplina, você não vai conseguir colocar tudo isso em prática. Não adianta você ter um material de qualidade para estudar, não adianta você ter um plano de estudo, não adianta você estar com o seu ciclo de estudo montado, o seu tempo, mas você não faz. Você está disperso, está procrastinando, está buscando se divertir de alguma forma no celular, perdendo tempo, você não vai conseguir atingir aí os seus objetivos. Então, isso aqui é uma etapa muito importante. E aí a terceira e última etapa que nós temos é o estudo inteligente. Então, percebe só como que as coisas vão aí concatenando para você conseguir atingir o seu objetivo. Você vai escolher a sua carreira, vai conhecer aquele cargo, aquilo que você quer se formar, e aí você vai buscar os conteúdos, vai organizar o seu tempo, montar o seu plano de estudo e fazer os seus ciclos de estudo com foco e disciplina. Porém, algo que é muito importante, que é aí que nós, o preparatório, entra para te ajudar, é a forma que você vai estudar. Normalmente, não adianta eu te dar um livro, o código de direito penal, o código penal, imagina, você vai estudar direito penal, nunca viu. Aí eu falo para você, não, se vira, toma o código penal aqui e vai estudar. Você não vai saber por onde, você não vai entender nada. Por isso que é importante você ter um estudo inteligente. E aí, é claro, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aí agora, né? Já se inscreva porque aqui nós temos vídeos, nós temos aulas aí ensinando para você como que você vai ter esse estudo, essa eficácia aí para você ter realmente um estudo inteligente. E quando a gente fala de estudo inteligente, nós estamos o quê? Mostrando para você como que você vai estudar. Por quê? Olha só que interessante, talvez você faz isso. Você está aí estudando aí para um concurso de polícia. Aí, o que você está estudando mais? As matérias de direito. Isso é normal. Todo mundo faz isso, né? Muita gente faz isso. Olha só, o cara cai matando em direito penal. Direito penal é top, é mata, é aquilo. Ah, professor, se o cara matar é aquilo, é aquilo, outro. E cai no constitucional, é princípio, é fundamento, é nacionalidade, é questão em bom. E aí você fica doido com isso e deixa o português, a informática, o raciocínio lógico para depois. E aí, meu amigo, é aqui que diferencia os aprovados. Muita gente cai em cima das específicas e deixa as matérias básicas para depois. Saiba que as matérias básicas, elas são as que mais reprovam as pessoas, tá? Português, quem diga, normalmente um concurso é a matéria que mais tem questões. E reprova muita gente, porque ninguém gosta de estudar português. Mas não tem jeito, você tem que estudar português. Aí você vai lá, estuda, estuda, estuda penal, tá bruto, praticamente um professor, mas no seu concurso vai ter duas questões de penal e 15 questões de português. Você tá lascado. Então seja inteligente, estude as matérias básicas primeiro, para depois estudar as matérias específicas, beleza? Isso aqui vai ajudar você muito, pode ter certeza. Outra coisa muito importante é, cuidado para você não estudar material desatualizado. Muita gente olha o seu estudo como apenas mais uma coisa, mais algo em sua vida. E não investe, eu não tô falando aqui pra você em querendo te vender curso, não, mas investir em você com material. Se você conseguir por conta própria montar, que é muito difícil, muito bem. Mas caso contrário, invista em material de qualidade, que vai fazer com que você atinja esse objetivo que a gente tá falando aqui. E aí você pode encontrar no meio do caminho, muito material gratuito, que infelizmente não traz uma metodologia eficaz, e é claro, está um material desatualizado. Muitos alunos me mandam mensagem falando assim, professor, você pode olhar esse material aqui pra mim, que um amigo meu me deu, ou manda uma foto da apostila, olha só, de 10 anos atrás, que foi quando o amigo dele passou no concurso. Tá tudo desatualizado, não tem como você estudar pra concurso de forma desatualizada. As bancas cada vez mais querem reprovar, porque o número de pessoas aumentou pra fazer o concurso, triplicou o número de pessoas pra fazer o concurso. E muita gente tá desempregada no nosso país, então o número aumenta mesmo de pessoas que querem prestar um concurso. E aí cada vez mais os concursos estão difíceis, eles estão mais profissionalizados. E é aí que entra pra você esse estudo inteligente. Então você tem que ter todos esses caminhos pra você seguir, além de ter um material em suas mãos que está atualizado. E não só atualizado, mas o método que você está estudando também tem que estar atualizado. Às vezes você vai lá, compra um curso, vai comprar um material porque você achou barato, né? E aí aquele material não traz pra você uma forma eficaz. Muita gente já fez isso, eu também já fiz isso, fui lá numa banca de revista, comprei uma apostila, porque era baratinha pro concurso, né? E aí não ajudou em nada, tava tudo errado, nunca tinha feito nenhuma prova antes. E aí o que que acontece? Você se dá muito mal. Então é muito diferente você assistir uma aula, você ver um conteúdo, onde eu vou só passar pra você conteúdo, como se eu tivesse lendo, passando, passando aquilo ali, contando história, contando aquilo, de um curso onde vai passar pra você aquilo que você precisa para acertar as questões. É isso que vai fazer com que você consiga gabaritar as suas questões, passar no seu concurso. E aqui no Vale Concurso, nós temos aqui pra você professores que são especializados. O método inteligente com que as videoaulas não fica algo cansativo, onde que você comece a assistir e aí já já você já vê se, opa, já passou. E aí você vai fazer os simulados, vai fazer as questões e vê que tá dando resultado. Sabe por quê? O professor te passou aquilo que você precisa, aquilo que a banca cobra, aquilo que ela vai fazer durante a prova. E aí você consegue passar. Agora, se você só ficar, né, só recebendo, recebendo aqueles conteúdos enxutos, que vai precisar de você, né, mastigar aquilo, não é muito difícil, não dá certo. Então, meu amigo, fique atento a isso aí. E no mais, não pare, não desista. Você vai estudar até passar. Preste atenção. Olha só a carreira de muitas pessoas. É lógico, tem gente que vai passar de primeira. Você já deve até conhecer alguém, um colega, um amigo que passou, conhece inúmeras pessoas que passou de primeira. Agora, você pode que vai ter uma reprovação, duas, três, quatro, cinco reprovações. Tem gente que já reprovou até dez vezes, mas passou. Então, olha só, uma aprovação, a vida do aprovado é feita de muitas reprovações, de muitos erros, beleza? Então, tenha isso em mente para que isso não possa te colocar para baixo, te prejudicar, te desmotivar. Muito pelo contrário, mostra onde você tem que evoluir, melhorar, aperfeiçoar para que no próximo concurso você consiga galgar aí, né, o seu objetivo, conseguir atingir ali, então, a aprovação, beleza? Então, não pare, não pare. E, é claro, conte com a nossa equipe para te ajudar, beleza? Um grande abraço, se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, o like aí, e não se esqueça, se inscreva no canal para você receber aí as aulas gratuitas todos os dias, beleza? Um grande abraço, meu amigo, minha amiga, estude com convicção de que você vai conseguir um dia ser aprovado, beleza? Tamo junto, então, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!